Vamos lá ao Monte Alveses que isto não pode parar Acabamos nós na marcha popular Vamos lá ao Monte Alveses que isto não pode parar Com o cabo branco e com o encanto Com a capelinha para rezar É comunho dos teus oradores Com teu sobrei circular Penso à Nossa Senhora da Assoção Que é a nossa perdoeira Que nos quer acompanhar Que nos quer acompanhar Pela nossa vida inteira Acabamos nós na marcha popular Vamos lá ao Monte Alveses que isto não pode parar Acabamos nós na marcha popular Vamos lá ao Monte Alveses que isto não pode parar Acabamos nós na marcha popular Vamos lá ao Monte Alveses que isto não pode parar Acabamos nós na marcha popular Vamos lá ao Monte Alveses que isto não pode parar Montalvo, Branco e Suarendo O Rio de Janeiro, a Cristã É com ele ter em tempos distantes Cafés que era a nossa amiga Com a cana ou a beca é com o arco Vai lá com a bolsa, fio, gostar É uma grande riqueza, é uma grande riqueza O Rio de Janeiro, os tempos passam Cá vamos nós, na marcha por voar Vamos lá, alma, talvez, isto não pode parar Cá vamos nós, na marcha por voar Cá vamos nós, na marcha por voar Cá vamos nós, na marcha por voar Vamos lá, alma, talvez, isto não pode parar Montalvo, terra linda e airosa Como tu não há igual É-se uma rosa, desde a Bruxão No centro de Portugal Tuas ruas são uma maravilha Tuas filhas e minhas ganhadas Tua igreja branquinha, tua igreja branquinha Onde nós vamos dar graça Cá vamos nós, na marcha por voar Vamos lá, vamos talvez, isto não pode parar Já vamos mais na marcha popular Vamos lá, Montalveses, que isto não pode parar, cá vamos nós, na marcha por voar. Vamos lá, Montalveses, que isto não pode parar, cá vamos nós, na marcha por voar. Vamos lá, Montalveses, que isto não pode parar, Montalves, acolhedor e com encanto, pode apelir-me a previsão, és orgulho dos teus curadores, porque eu dorei-se doar. És o ar, Montalveses, que isto não pode parar, 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 vamos lá, Montalveses, que isto não pode parar, cá vamos nós, na marcha por voar. Vamos lá, Montalveses, que isto não pode parar, cá vamos nós, na marcha por voar. Vamos lá, Montalveses, que isto não pode parar, cá vamos nós, na marcha por voar. Vamos lá, Montalveses, que isto não pode parar, cá vamos lá, Montalveses, que isto não pode parar, cá vamos nós, na marcha por voar.